Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada é a holandesa Tânia Nismayer, também conhecida como Alejandra Narinho, uma professora de inglês que emigrou para Colômbia em 2002 e se integrou às Forças Armadas Revolucionárias, as FARC. Combatente guerrilheira, participou de importantes enfrentamentos com o exército do país e tornou-se um rosto internacionalmente conhecido da insurgência. Ativa participante nas negociações de paz que ocorreram a partir de 2012, entregou suas armas em 2016 e continua a viver na Colômbia. Recentemente publicou em holandês sua biografia, que brevemente estará traduzida para o espanhol. Desligou-se do partido político que sucedeu às FARC, atualmente chamado Comunes, em janeiro de 2020. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que faça uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi previamente gravada, infelizmente não poderemos repassar as perguntas de nossos internautas à nossa entrevistada. De toda maneira, peço que aqueles que nos assistirem contribuam com o Superchat, com o Supersticker, façam assinatura solidária em nosso site, torrem-se membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou ainda, colaborem através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é última instância editorial limitada. Bom dia, Tania. Obrigado por aceitar nossa invitação. Um honor poder entrevistá-te. Boa tarde, Bruno, Breno. Boa tarde, aqui desde Cali, Colombia. Tania ou Alejandra, que preferiria? Como devo chamá-la? Pois, não, a gente me chama Tania, Holanda, Alexandra, de qualquer forma, eu respondo. Bom, está bem, vamos a Tania, tu nome original. Como has sido tu vida em Holanda? Por que decidiste irse a Colombia? Pois realmente foi uma coincidência. Eu acho que naquela época eu poderia terminar em qualquer país do mundo hispanohablante, porque eu estudiava línguas, culturas e romances, e culturas, lenguas e culturas romances, na Universidade de Hrônia, no norte de Holanda. E... Tenia que fazer minhas práticas para a universidade. Então, decidí fazer essas práticas. Estava ofrecendo um trabalho como professora de inglês em Colômbia, e como em Colômbia falam espanol, pois isso me servia para fazer a prática, e eu queria conhecer o mundo. Então, decidí venirme para a Colômbia. Mas, você tinha em Holanda uma atividade política? Não. Nada. Não, nada. Ou seja, eu era uma pessoa, desde muito jovem, era muito curiosa. Eu gostava muito a literatura, ler, 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 ler. Eu gostava muito o arte, me gostava muito a história, mas política, não. Não, não, não. Nunca... Eu acho que eu sim debo ter tido como pensamentos de justiça, não? Isso sim é algo que se veia desde pequena, mas... Mas, como trazer isso à política, ou ao pensamento político, ou ao ativismo político, não. Não vinha de nenhuma família com tradição política? Não, católica. Católica? De direita? Não. Não de direita, mas... Não, campesina, como... Campesina? Sim, campesina, católica, tradicional, mas bonita, ou seja, não... Mas que me tenha inculcado ideias políticas, meus pais, nunca, não. Quando decidiste irse a Colombia, não fui para a imigração, fui para um viaje, para uma estadia determinada, limitada. Sim, claro, eu... Eu vim a trabalhar, não? Foi uma espécie de intercâmbio, realmente. Vim a trabalhar em um colegio bilingüe, e comecei a viver em uma cidade que se chama Pereira, aqui, uma cidade como intermedia. Em que região de Colômbia? Como? Em que região de Colômbia se quer de Pereira? Em que região de Colômbia se quer de Pereira? Em que região de Colômbia se quer de Pereira? Está bem. Como em o occidente de Colômbia, um pouco. E aí eu comecei a trabalhar. E o contrato, ou a prática, era por um ano. Então, eu comecei, acho que em emero de 2000, até dicembro de 2000, quando me fui para a Holanda outra vez. Você ficou no ano de 2000 como professora de línguas? Sim. O que você fazia como professora de línguas? Sim, eu era professor de inglês, em um colegio bilingüe, ele ensinava inglês aos filhos. E comecei, pois, a darme conta que em Colômbia havia um conflito, no? Em Colômbia havia um conflito de uma guerrinha que estava luchando contra o Estado, que todos os dias eu veia as notícias de atentados que faziam no campo. Eu vivia na cidade, na cidade não se notava tanto como o conflito social e armado, mas no campo sim. Então, me começou como a despertar uma curiosidade por tudo. Também por a desigualdade que eu veia em Colômbia, que era bastante chocante para mim. Chocante ver famílias indígenas completas na rua, pedindo dinheiro, descalzos. A mí me pareció duro ver isso. E quando... E também, ao mesmo tempo, me pareció muito curioso esse grupo armado, terrorista, gente mala, que faziam atentados no campo, como que não... me despertava a curiosidade. E a gente me dava umas respostas como não muito satisfatórias. A gente dizia, eles são muito malos, te vão secuestrar, tenha cuidado. Então, eu comecei a investigar um pouco. Conocí uma amiga que me começou como a explicar as raíces do conflito armado. Comecei a conectar a guerrilla com a injustiça social e com a desigualdade, que antes não o havia feito. A guerrilla era a violência e a desigualdade social era outra coisa. Mas eu comecei a conectar essas duas coisas. E, me gostava. Não de uma vez, digamos, mas eu comecei a ler muito. Decidi começar a escrever minha tese sobre as FARC. na época, havia negociações também no Caguão. E fiz minha tese sobre o Caguão, precisamente. e eu comecei a meterme no conto. A mí me despertou essa fiebre de que eu queria mudar o mundo. Não que eu queria mudar o mundo, mas sim era muito consciente de que... era sua idade naquele período de 2020? Como? Qual era sua idade em 2020? Quantos anos tenias? Como 21 anos, 22 anos, algo assim. Mas você volta a Holanda quando termine o contrato, mas com a intenção de voltar a Colombia? De voltar a Colombia? Não. A mí se me despertou já a fiebre revolucionária de que eu quero mudar isso, mas não pensava quedarme em colômbia. Não estava como... Não se me ocorria. Me fui para Holanda e aí sim me meti ao activismo político. Em Holanda. Em Holanda. Me meti... fui a viver en un... en una casa de Okupa, un crackpound que se chama en Holanda. Me meti un pouco como a la... a la escena de socialistas, anarquistas, no? Que organizábamos charlas, organizábamos protestas, pero de alguma forma eu sentia que... eso não me... não me enganava, no? O holandês e sobre todo en esa época eu creo que ahorita já ha cambiado muito, mas na Europa a gente não sentia a necessidade de um mudança. E eu duré como um ano e meio mais em Holanda, terminé a minha carreira, terminé a minha tese e eu disse não, isso não é para mim. Eu não quero ficar aqui, trabalhar, ter um marido, ter três filhos. Eu quero ir a Colômbia, mas não porque quero estar na guerra, mas porque quero ver como a guerrilla vai mudar esse país. Quero verlo. E decidi viajar a Colômbia novamente. Por sua conta? Sim, esta vez por minha conta, que foi muito mais difícil, porque não consegui trabalho, não tinha papéis, e me puse a trabalhar ilegal. Mas que falaste para sua família quando decidiste irse? Que disse, que falaste para sua família quando decidiste irse a Colômbia? Pois minha família muito rapidamente se dieron conta que eu estava, que eu ia por mal caminho, não? Então, eu tive várias discussões com eles, lembro de essa época, discussões sobre o mundo e sobre o sistema econômico e por que eu pensava que isso tinha que mudar. Tenho que dizer que eu era bastante dogmática nessa época, as discussões não eram fáceis. Estilo, meu pai dizendo, mas o que tu queres é comunismo, que isso não funciona. E eu disse, bom, mas o capitalismo não funciona, que vamos fazer? Inventemos nós outro sistema, mas algo melhor que isso. isso não funciona, isso nos está destruindo o planeta. E, pois, nunca chegamos a um acordo, não? Mas eles sentiam que, eu me estava como radicalizando, que tinha ideias que não gostavam muito, mas eles sempre foram muito respeitados das minhas decisões. e, então, você voltou para a colômbia? Sim. E voltou por sua conta? Para que cidade de colômbia, em que cidade de colômbia vai viver? De novo, eu fui para Pereira, depois me fui para Manizales, vivi seis meses, depois me voltou a encontrar com a amiga que me havia aberto os olhos o ano anterior, ou dois anos anteriores. Começamos a falar e, em algum momento, eu disse, eu quero apoiar para a luta. Ou seja, é quando você decide involucrarse nas Farc. Sim, primeiro eu disse quero involucrarme na luta, não sabia se Farc ou LN, porque na colômbia também existe o Ejército de Liberação Nacional, tinha mais bem em mente como fazer algo intelectual, porque também havia que fazer trabalho político, nas cidades, eu pensava algo assim, e me disseram que bem, que podia trabalhar e aí me contou ela que era miliciana de Farc, miliciana de as Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colombia e eu me assustei muito porque nunca, nunca, nunca havia pensado em sua vida de unir-se a a luta armada e um grupo de a esquerda revolucionária latino-americana, nada disso. Nada, nada, e quando eles perguntaram a direcção de Farc se eu podia trabalhar em Pereira, a direcção mandou a dizer que melhor se vai a Bogotá, que é menos, como se chama isso, que chama menos a atenção, é uma cidade mais grande e me fui para Bogotá, me fui para Bogotá com um guerrilhero. E nesse momento, como foi seu processo de integração guerrilhera a partir desse momento que está em Bogotá? quando chegou a Bogotá, comecei a trabalhar com o guerrilhero que era um guerrilhero urbano, começamos a fazer trabalho militar na cidade, mas, durou muito pouco, durou quatro meses, eu acho, em Bogotá, quando começaram a capturar gente da estrutura onde eu estava e nos disseram que por favor nos recogiéramos e nos recogiéramos que queria dizer que nos fuéramos para o monte um tempo, como para resguardarnos, era como a retaguardia. A mí me disseram que eu não tinha necessidade de ir, mas que se queria podia ir com eles, e eu disse que sim, que eu queria ir a a fuente de... não sei, a a fuente de a informação. Eu acho que até esse momento, de pronto, digamos que os medios, o lavado do cérebro é bastante grande, então, eu ainda tinha dúvidas sobre muitas coisas, e eu disse, eu quero ver a fuente, quero ver a vida guerrilhera, quero ver os guerrilleros no monte e ver como são, que tipo de gente é. E nos fomos. Não lhe afetou a forte propaganda contra as fães, em sua eleição de unir-se a guerrilha, que sempre, uma propaganda que sempre coloca essa organização como narcoterrorista, vinculada ao narcotráfico. Sim, mas, digamos que eu, naquela época, também havia aprendido muito sobre os medios de comunicação, e eu, hoje em dia, isso sim é algo que eu agradeço a a gente que a mim me formou políticamente, eu não lhe creio muito a os medios, e sobre todo em essa época, eu vejo que neste momento já cada vez há mais medios alternativos, há medios que têm outra voz, não a voz hegemônica, mas naquela época, apenas eram dois de comunicação privados que às vezes diziam burradas, burradas, então, um, depois se dá conta como eram as realidades, e me costava muito como já qualquer, creerles qualquer coisa, e hoje em dia me passa o mesmo, me passa o mesmo, ou seja, eu busco em dois, ou três, ou quatro medios de comunicação antes de creer algo, não? E em essa etapa no monte, essa etapa inicial no monte, você já se vincula ao treinamento militar? Não, inicialmente não, porque a ideia era que sim, eu pensava que ia ir a um curso por seis meses, e que depois de seis meses me ia ir para Bogotá, e em cambio do curso me mandaram a dictar um curso de inglês a guerrilleros, a três guerrilleros, então, eu comecei a dictar curso de inglês, e como a meterme um pouco na vida guerrillera, isso sim, porque te toca sempre cargar leña, te toca fazer a caleta, o choço, te toca cocinar para muita gente, todas essas coisas, digamos, e me dieron na época também curso de pistola, me dieron uma pistola, e me dieron e me dieron que sim, que listo, depois de 8 meses me perguntaram que queria fazer na guerrilla, que você que vai fazer na guerrilla, e eu disse curso básico, e me mandaram a curso básico, o qual depois arrepentí bastante, porque esse curso básico era o peor, o peor, o peor, era, te chamaban a veces 3, 4 vezes na noite, simulando um assalto, simulando um bombardeio, te dives que vestirte, recoger tudo, em 2 minutos, estar no no patio, listo para sair, e saíamos de marcha nocturna, não se podia alumbrar, no dia era cruzar puentes que eu não sabia cruzar, porque, pois, eu não estava acostumbrada a todas essas coisas, era, a vezes, trabalho duro, facíamos carreteras de palmas, foi super duro, e sobre todo a falta de sueño, nos daban 5 minutos de baño, en 5 minutos tenías que estar afuera vestida, por a mañana tenías que recoger tudo, ir ao patio, se não chegabas a tempo, tenías que lavar ollas, era uma disciplina, um treinamento militar, para que tu estes como preparada, preparada para a vida. Uma vida muito diferente que a vida em Holanda. Sim, bastante. E como foi a tua vida dentro das Farc em esses primeiros tempos? Havia outros estrangeiros? Se respeitava as mulheres como combatentes? Ou o machismo era um elemento de tensão? Pois, são duas perguntas, não? Havia outra mochacha, no curso básico havia outra mochacha que era mexicana, e ela, pois, não era mexicana, havia sido de um comandante guerrillero, o comandante não a pude criar em adopção a alguns pais mexicanos, mas ela queria buscar a seu pai biológico e chegou a la guerrilla. E falava mexicano, dizia, e eu fiz curso básico com ela e foi muito divertido porque nos reconhecíamos em muitas coisas, não? A ela, depois, uns anos depois, a mataram em um bombardeio. Havia um eucuatoriano também que conheci em essa época. Muitos anos depois me daria conta que havia 64 estrangeiros. Mas a maioria latino-americanos é a patria grande. poucos europeus. só uns anos depois conheci a francesa, que ainda é uma grande amiga minha e, pois, somos as únicas europeas. A solidariedade não chegou mais além do Brasil e do Equador em geral. É muito latino-americana dentro das Farc. Havia brasileiros em sua época? Sim, brasileiros também havia, mas não na zona onde eu estava mais para a zona do Brasil. Havia vários também que moraram em combate e que acho que estão buscando os restos hoje em dia, que são coisas dolorosas também para as famílias. Depois desse treinamento, a pergunta sobre o machismo, a segunda pergunta do combo. Bom, digamos que se respeitavam as mulheres como combatentes ou o machismo era um elemento de tensão? Pois, o machismo existia, o machismo existe na sociedade colombiana, é horrible, aqui há muito feminicídio, eu não sei do Brasil, mas aqui é terrível. nós somos campeão mundial em feminicídio. e, obviamente, em Farc também, porque Farc era o pobito do campo, no? No campo há muito machismo também, mas chegava até certo ponto, porque havia disciplina também. Digamos, eu, no curso básico, vi casos de maltrato de uma pareja ou algo assim, mas era sancionado e a gente aprendia, se ia formando, não? por exemplo, eu, depois me mandaram a unidades onde havia gente que tinha 5, 6, 7 anos em Farc, ou 15, ou 20, e, nesses casos, nesses campamentos, casi não, se veia o machismo, muito pouco, realmente. Também, pois, digamos que nós, como guerrilhas, tínhamos umas vantajas frente a as mulheres da população civil, e era que nós éramos independentes econômicamente. E armadas. E armadas também, mas, sobretudo, independente, porque uma mulher do campo que depende econômicamente de seu marido, assim chega borrachos, assim lhe pegue, assim lhe trate mal, ela pensa três vezes para deixá-lo. Mas uma guerrilhera que tem um fússil que depende da organização, não do do novio, pois, ela maltratam e se vai. Bye, bye. Nós vimos. Você não viu contra você mesma nenhuma situação de assidio ou violência? Não, é que nunca o vi visto em parque, digamos, de violência sexual ou coisas assim. Há casos agora em na JEP e obviamente eu nunca diria que isso não se não se havia dado. Ou seja, me parece irrespetoso para as vítimas dizer que isso não se deu. mas o que eu devo dizer é que minha experiência foi que eu nunca experimentei algo assim. O que eu sim experimento é acoso, acoso de mamita, cuadremos, não sei o que, isso sim. E você era uma avisa rara na que dizia por europeia e tudo. Sim, eu era um bicho raro, sim. Eu imagino. suas tareas nas Farc implicaram combate directo e ação contra o ejército e os grupos paramilitares? Não, os grupos paramilitares não, mas contra o ejército sim. Claro, aunque digamos, os combates se dieron sobre todo ao início e depois já foi muito bombardeio, muito correr, assaltos também, mas digamos, um combate onde você toma a iniciativa e vai e ataca ao ejército, muito pouco, muito pouco. Quando eu ingresou na guerrilla, já havia começado o Plan Patriotas, que foi um plan bastante agressivo e nossas vidas mudaram bastante naquela época. Foi realmente uma ofensiva maior, muito grande. através da força aérea e dos bombardeios. Sim, sim, porque sobre todo a força aérea naquela época, digamos, se compara com quando eu ingresou e uns anos depois, foi uma diferença muito grande. A força aérea mudou muito, muito mais precisão, muito mais velocidade, rapidez, isso se tornou com os anos muito muito e nos tocou correr muito e defendermos, defendermos muito. Uma pergunta que sempre se faz sobre as Farc e quero fazer também a ti. Qual era o real vínculo das Farc com o narcotráfico? Digamos que o mesmo vínculo que a colômbia com o narcotráfico. Eu acho que ahorita há acordo de paz, já Farc não existe, então esse cuento de que as Farc eram as causantes do narcotráfico, que o narcotráfico se movia, que por as Farc, isso já se desmintiu realmente, mas digamos que o narcotráfico se dá no campo, as Farc é do campo, digamos, havia muitas zonas, incluso, por exemplo, a zona onde eu ahorita hice deixação de armas é uma zona cocalera e é uma ruta do narcotráfico, não? Farc regulava precios do narcotráfico, regulava precios... entre o narcotráfico e o campesino cocalero. Sim, como que regular esas relaciones, regular os precios, digamos, como o control ou a autoridade en esas zonas onde teníamos a autoridade, pois, se procuraba, por exemplo, na zona onde eu estava, não sei se nesta zona occidental, digamos que nesta diferentes zonas também o manejo era diferente, mas, por exemplo, na zona onde eu estava, se lhe dizia aos cocaleros que podiam cultivar coca, mas que tinham que cultivar também plátano, yuca, tomates, outras coisas, também para protegerse em caso de bloqueos, o que seja, mas que não fosse somente coca. Mas, de alguma maneira, é correto a afirmação que muitos fazem de que as Farc se financiavam com o tráfico? Eu sim, eu acho que aí chegava como a maior parte dos ingresos, eu sim, eu acho, mas, se impunia uma sinceramente, eu acho que na colômbia, vou dizer isto com muita responsabilidade, há muitas coisas que se financiam com o tráfico. E você acha que também nisso havia recursos financieros para as Farc? Sim, sim, claro. Você está presente no bombardeio que conduzou ao assenado de Mono Jojoy, um dos comandantes mais importantes da história da organização. Como foi esse episódio? É certo que muitos consideraram que a você também lhe habriam assassinado durante a sua operação? Sim, sim, me disse minha irmã que em Bogotá, que em Holanda chegou o periódico e o titular dizia Tânia moriu. O que foi bastante duro para ela, não? E, efetivamente, quase me moro, mas não. salí com vida. Isso passou um 22 de setembro de 2010. Eu hace duas horas havia saído de meu turno de guardia, estava acostada, vivia sola, e me despertou o sonido de uma bomba que caiu no bunker do comandante que vivia como a 20 metros de minha caleta, vivia cerca. Se caiu, essa bomba me despertou, me disse na trincheira com o fusil, com as peixeras, com a munição, a esperar e começaram a caer muitas, 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 muitas bombas. Eu em algum momento sim pensé também que não ia sobreviver porque era muito avião que se movia encima do campamento. Cairam por todos lados. Quando saí da trincheira já não havia caleta, já não havia equipe, não havia nada, só estava eu e não havia já selva tampouco, estava tudo arrasado, arrasado. E comecei a chamar a gente e a gente me contestava. Estavam com vida também por haverse metido nas trincheiras pois se salvaram a grande maioria e nos fuimos salindo, nos fuimos salindo do campamento para arriba e começaram os helicópteros a desembarcar. Não sabíamos o que havia passado com o comandante. Nos informaram de sua morte como dois dias depois e a partir de aí começaram bombardeos todas as noites. Há vários heridos que chegaram a vezes caminhando, estavam como se chama eso, tripeados, estaban mal, como, si, salieron mal de los bombardeos pero caminaban e chegaron a cierto sitio, de aí pois nós nos cogíamos que na maca, nos levamos ao hospital e começaram a operar gente, por a noite operaban gente com os bombardeos em cima, não tínhamos nada, todo o mundo havia perdido tudo, não tínhamos palas para fazer trincheira, foi uma época bastante difícil. Há sido seu momento mais dramático em que você? Sim, eu acho que sim, ou ao menos foi o o bombardeo mais duro que vivi. Eu vivi vários bombardeos e foi o bombardeo como com maior força onde realmente lhe metieron com toda. Como, uno diría como um uso excesivo de la força também, para os que estávamos e também sabendo que um que vai fazer contra um avião, ou seja, a mí me pareció, pois, te podiam dizer as forças militares, não sei, mas me pareció que foi excesivo. E o era um quadro político-militar muito importante na estrutura da sala. Foi um golpe duro. Sim, foi um golpe duro para nós. Ele era o comandante do Bloque Oriental. Eu durante vários anos estive, estava com ele, na unidade de ele, na guardia de ele, que éramos uma companhia. E, claro, isso é duro, isso é duro, porque, digamos, é uma pessoa que tu referências em tua vida cotidiana. Ele todos os dias nos chamava, nos dava charlas, nos formava, não? Sobre todo isso, quando uma pessoa está constantemente como pendente de tua formação, tu, digamos, empiezas a cogerle muito afecto e quando algo acontece a essa pessoa, pois, a nós nos deu muito duro, nos deu muito duro. É verdade que escrevias uma espécie de diário durante a guerrilla e esse diário caiu nas mãos da polícia em algum momento durante esse bombardeio ou antes? Sim, mas... críticas a as armas. Isso foi, digamos, uns anos antes, antes de de esse bombardeio que fizeram um assalto, não um bombardeio, mas um assalto a um campamento onde eu me encontrei e eu não estava nesse momento. Eu estava fazendo uma exploração para buscar o ejército. E o ejército chegou ao campamento, assaltaram o campamento e mataram três pessoas, hiraram várias e pegaram meus diários. E nesses diários havia críticas das Farc. esse diário eu escreia em holandês, todo o mundo sabia que o escreia e a gente sempre me molestava com isso. E, eu havia feito isso desde pequena, desde os 10 anos eu tenho diário e eu sempre escreia e eu nunca escreia quando me sentia feliz. Eu o usava para desahogar-me, quando estava triste, quando estava lutando, quando estava cansada, quando não queria mais. Esos eram os momentos que precisava desahogar-me e o escreia em um diário, o qual foi bastante tonto. em uma guerra, quando te pegam o diário usam para fazer propaganda, mas caiu em conta depois, quando o mal estava feito e já efetivamente começou a propaganda mundial a fazer seu trabalho. E que tipo de críticas havia nesses diários? Nada do outro mundo. Digamos, eu escreia que eu detestava as mulheres de os comandantes, mas claro, isso é um tema sensível, mas as detestava. Mas por que as detestava? Porque elas na guerrilla soliam ter certos privilegios ou certos status que permitia por exemplo ter certos trabalhos onde não tocava embarrar ou onde não tocava fazer trabalho duro. E isso se dava dentro de Farc. A pesar de que eu tenho que dizer que também criticava, mas também escreia. E digamos, essa foi como a maior crítica. Também crítica a alguns comandantes como por coisas que um pouco infantil mas que por exemplo tiveram cigarrillos e eu não. Ou coisas que me pareciam desiguales. Eu dizeia que esta é uma organização revolucionária porque não somos mais iguais dentro da organização. E também o disse o comandante e o comandante me dizia paciência. Porque isto é um processo. tu não podes esperar quando chega gente a as Farc que de um dia ao outro se vuelven revolucionários. Ese é um processo de formação. E nesse processo passam muitas coisas. Ele me dizia isso, mas a me costava entender. Ou o entendia, mas me costava aceptarlo na vida cotidiana. Uma coisa é entender os processos e outra coisa é vivirlos. não? Claro. Estive convencida, ao menos por um tempo, de que as Farc poderiam sair victoriosas na luta contra o Estado? Sim. Eu se não 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 tira ingressar. Digamos que esta semana recebi uma crítica desde Holanda de um columnista que dizia isso, que era muito tonta a Tania porque ingresou na as Farc quando a luta já leva 40 anos e quem ia pensar que se podia ganhar. Que era muito ingenua. Sim. Podria hacerme essa crítica, mas eu também digo que ingresou depois de uma época que as Farc teve muita força. Durante as negociaciones do Kaguã mostrava muita força. Tinha muitas tropas, eu acho que 15 mil, 20 mil, e todas essas tropas, de isso me di conta quando me fui para o monte estábamos convencidos de que as Farc iam tomar o poder. O se estábamos trabalhando em função de um plan estratégico e esse plan estratégico era a toma do poder para o povo. Isso se repetia até o cansancio e isso o creíamos por suposto. E você creia nisso? Sim. A pesar dessas dificuldades e debilidades das Farc sobre as quais escreve seus diários? Sim, claro. É que o diário eu sempre disse que o diário eram momentos difíceis, momentos tristes que eu escrevia e que em últimas nunca deveriam haver saído a luz pública. Isso é muito reproachable também. Porque eram meus pensamentos íntimos. em anos de diários como não 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 sancionada por os diários? Não digamos não fui sancionada como como tem que fazer 20 metros de trincheira de trincheira de trincheira de trincheira de trincheira para recuperar a confiança. Nunca se me dijo, pero eu asumí assim, eu asumí como que eu realmente eu asumí que essa confiança nunca a recuperar e que eu em vida guerrillera ia seguir cargando leña, não? Eu decidi, não me importa, porque eu tenho que mostrar quem sou eu, porque também sentia que havia cometido um erro com esses diários e queria também mostrar quem era eu. Eu acho que últimos anos de trabalho tão duro me fizeram muito bem, me senti, não sei, me ia bem no trabalho físico, me sentia aceitada outra vez por a guerrilhera, por meus companheiros, companheiras, não sei, não me hizo mas se sentia um pouco como uma sanção, assim não se disse, mas sim. Como recebeu a proposta de iniciar conversas de paz em 2012, favoreceu essa posição do mando das Farc ou era uma crítica dessa posição? Eu no momento quando matam, quando asesinam ao comandante Alfonso Cano, eu não 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 é quem reemplazou Manuel Marulanda depois que o histórico comandante das Farc, que foi o o grande fundador das Farc, falece em monto, não? É assim. sim, exatamente, em 2008, então, aí reemplazou Alfonso Cano e Alfonso o matam o 4 de noviembre de 2011. O asesinam hace pocas semanas, 10 anos de seu assassinato. Sim, e ele já havia começado negociaciones secretas com o governo, então, digamos que nós, eu incluí, pensamos que isso era um acto de muita cobertura, como asesinar a pessoa com quem está iniciando diálogos. Então, eu, naquela época, não estava convencida de os diálogos. Quando a mim me disseram, bueno, vão haver diálogos, eu disse, bueno, não está mal, podemos ir. Finalmente, eu acho que a mim me convencieron com o argumento de que isso era o que queria Alfonso Cano, e isso era certo, ele queria diálogos, esse era como o argumento principal, eu terminé convenciéndome e começaram os diálogos, não porque me convencí, obviamente, pois eu não tinha nenhum poder, mas eu acho que essa posição ganou dentro da direção das Farc, finalmente. Ou seja, não havia mais condições de pensar em uma vitória das Farc contra o Estado, por a via militar. eu penso que em algum momento essa criação inicial de que nos íbamos a tomar o poder, não sei quando, em 2005, em 2007, em 2009, não sei, mas eu acho que em muitos guerrilleros mudou essa perceção a uma perceção de resistência, estamos resistindo, que é algo muito diferente, estamos trabalhando para a toma do poder ou estamos resistindo, mas em algum momento todo o mundo falava disso, estamos resistindo contra o imperialismo, contra a oligarquia, mas estamos resistindo, e isso foi um giro, e eu acho que essa resistência que sentíamos a nós poderíamos seguir durante muitos anos, é a dizer, não acho realmente que ir a os diálogos foi um produto de Farc dizer, aqui já não há nada, não podemos resistir mais, vamos para a Havana, não, eu acho que foi como um análise da situação, também da situação interna, que não era a melhor, de pronto, também de essa resistência, como que se está resistindo, se pode seguir resistindo durante muitos anos, mas não vai haver victoria, nem por parte do Estado, nem por parte de Farc, e quando há um conflito que tem uns custos humanitários tão altos, eu acho que é quase como um dever fazer a paz. E você foi involucrada, se involucrou em as negociações de paz, não? Sim, a delegação em La Habana. Me disseram que a direção havia decidido que eu ia ir a La Habana, pois me fui, porque pois foi o que se havia decidido, e cheguei a La Habana, empecé, empezamos 10 negociadores de Farc, eu era a única mulher, também haviam 10 negociadores do governo, uma mulher também, e começamos a negociar o primeiro ponto da agenda, que era reforma rural integral. Esse ponto durou como um ano, durante esse ano estive na mesa de negociações, chegamos a um acordo contra toda expectativa sobre o primeiro ponto da agenda, que foi uma grande vitória, e saí da mesa de negociaciones e comecei a trabalhar em comunicaciónes, prensa, internacional sobre todo, e depois também comecei a ser activa na comissão de gênero com Victoria Sandino e começamos a incluir uma perspectiva de gênero nos acertos, que não tinha até esse momento. Prenda e-laudio, Breno. Obrigado. As Farc, depois dos acertos de 2016, se convertiram em um partido político, chamando-se primeiro Força Alternativa Revolucionária do Común e, mais recentemente, a partir de 2021, Comunes. Por que decidiste retirar-se desse partido em enero de 2020 depois de quase 20 anos de militação? Porque, digamos, a mí não me gosta de profundizar muito nisso. Eu acho que isso não são como explicações públicas, mas explicações que um lhe deve a direção desse partido ou a a militação desse partido. E por isso, eu escrevi uma notícia explicando, essa notícia se fugou, se fugou a a prensa, o qual não me gostou muito, mas eu posso dizer coisas generales. Eu acho que é como a militação em qualquer partido político. Quando você sientes que o o as decisões que se tomen já não te representam ou já não te conformas com as decisões que se vão tomando, digamos, isso pode passar uma vez, isso pode passar duas vezes, mas quando passa muitas vezes, eu acho que é hora como de deixar o partido porque se não se torna um obstáculo eu senti isso, como que eu posso aqui seguir criticando, seguir criticando, mas em últimas estou me estou volvendo um obstáculo e isso é o que eu não quero, eu não quero isso, há muitas coisas que não comparto já, então, eu acho que o melhor é irme, que não foi uma decisão fácil, foi difícil. Estás vinculada a outro partido nesse momento? Não, não mais partidos para mim. Mas a crítica política principal que fazia a Lassar, qual era em relação ao período post-acordos? Então, muitas coisas, havia muitas divisões dentro da direção, eu sentia que pocas coisas se materializavam dentro do partido por todas essas peleas internas. Havia, digamos, uma sequência, uma acumulação de decisões que se vão tomando, métodos, certos comandantes que não se acostumbram a adoptar umas atitudes mais democráticas na vida civil, é difícil essa transição, mas dificuldade como as dificuldades para juntar a militancia das cidades com a militancia do rural, também haviam problemas nisso, não sei, havia muitas coisas por o estilo, por exemplo, a las Farc, não, não, perdoa-me, conclua-me. A las Farc, o acordo a as Farc lhe deu 10 curules, não? E eu sempre queria que essas curules as entregaram ou regalaram ao movimento social, porque, não sei, eu sempre pensava, pois, temos sido o o o o ou, ao menos, isso se dizia, então, me parece um gesto bonito, me gostaria, me gostaria que se hiciera isso, e, pois, tampouco se fez, não? Houve muitos problemas para fazer política local, acho que se concentrou muito no nacional, mas acho que é mais importante, sobretudo, para nós, fazer política local, com as comunidades. Mas, você não tinha simpatia por os grupos que decidiram voltar à luta armada? Não, não, porque digamos, eu penso que todas as causas estão presentes, aqui estão matando um monte de excombatientes, estão matando líderes sociais, diariamente, o narcotráfico segue, não se aplicou o acordo nesse sentido, o ponto 4, digamos, os problemas rurales no campo sigam existindo, assim, a concentração da terra, tudo, tudo segue igual, então, razões têm, razões sim, têm, mas, por minha parte, eu digo, homem, o temos tentado durante 53 anos, não, digamos, eu acho que quando algo não funciona, digamos, no mais pequeno, em seu trabalho, se estás fazendo algo e não funciona, reiniciaste o computador e não funcionou, bom, tentas outra coisa, assim, tu não vai reiniciar o computador durante 53 anos, é uma comparação estúpida, mas, eu, também, eu, o que penso é, homem, tem que tentar outras coisas, porque, porque, isso não funcionou aqui, e não só que não funcionou, mas que teve um custo humanitário tão alto e de isso me di conta realmente, depois de que salí do monte, que me fui para La Habana, que entrou em contato com as vítimas, que um conflito é também isso, um conflito, por um lado, é político, é uma decisão política de alzarse em armas, é uma ideia de que o povo se alza em armas porque o Estado não está cumplindo com seus deveres, isso é muito bonito, mas também está esse outro lado, que é um conflito, que é uma guerra, e os que temos estado nessa guerra sabemos que isso é duro, que mora muita gente e não queremos que mora mais gente, assim de simples. Por que decidiste seguir vivendo em Colômbia? Como é sua vida atualmente? Pois realmente não o decidí, não posso sair de Colômbia, eu sigo na lista da Interpol por o sequestro dos três norte-americanos, que eu vi uma vez no monte e fiz umas traducções para eles. Estou nessa lista da Interpol, eu acho, por parte dos Estados Unidos, e eu acho que nunca vou sair de aí, então já deixei esse tema. Não vou ir à Holanda. Não, não, não posso sair, não, porque as autoridades holandesas também me dão em várias ocasiões que não viaje porque me vão para extraditar. Para Estados Unidos. sim, eles seguem em guerra, os holandeses seguem em guerra, os estadunidenses seguem em guerra, aqui estamos tratando de construir paz e por não não tiveste outra opção, você tem que ficar em colombia, tenho que ficar em colombia, colombia ou prisão de segurança máxima de Estados Unidos. Assim é, o qual tampouco me pone muito triste, Me pone triste a vezes quando penso em minha família, eu tenho muito contato com eles, quiserem visitá-los, mas por algum lado, eu, em Holanda ou em Europa, não poderia como echar raíces outra vez, então, então, eu, que está bem, não? Quisera ir duas semanas, um mês, não posso fazer, isso é muito triste, é uma consequência das decisões que eu tome, já, ponto. Você arrepende de ser involucrado na luta armada? Como? Você arrepende de ter se involucrado na luta armada? Não, não, porque eu acho que eu acho que eu, nas decisões, nos momentos que eram, eu tome as decisões que eram baseadas na informação que eu tinha naquele momento. Eu, eu, que toda a experiência que eu obteni no monte, nas negociações, me han servido muito para mover muitas coisas. digamos, eu, às vezes, me parece muito difícil ver que, por exemplo, falar com vícimas de Farc em Havana, não me parece difícil a veces pienso el ejército del pueblo si digamos en la guerra pasaron cosas donde salió afectada a gente que nosotros desejamos defender y eso me parece difícil digamos de aceptar me parece difícil de explicar a veces pero digamos arrepentimiento yo sigo pensando digamos pienso que la lucha armada aquí en colombia no no tiene futuro ya pero yo sí creo que la lucha armada es un derecho de los pueblos y por ejemplo yo apoyo a la lucha de los curdos y las curdas por ejemplo no yo creo que a veces cuando un gobierno se vuelve tiranía hay un derecho a la rebelión de los pueblos y creo que aquí se intentó eso y no se pudo y no se pudo pero no sé yo creo que en últimas mi papel en todo esto lo he considerado positivo tanto dentro de farc como ahora fuera de como dentro de los diálogos de paz creo que he podido hacer cosas como a su vida actualmente qué haces yo estoy tratando de construir una casita en el nivel donde en las afueras de cali la ciudad también en colombia con mi compañero vivo con mi compañero vivimos con tres perros con un gato estoy en los perros tuvo una pequeña participación en la entrevista según los minutos y él le gusta a veces participar si él acabo de terminar una maestría en interculturalidad desarrollo y paz territorial y voy a empezar un doctorado en la universidad del país vasco y en país vasco y pues tenemos una pequeña empresa con mi compañero que está terminando su carrera a los 40 años pero está terminando y estamos tratando de construir una vida y mantiene militancia política más bien como militancia no no es militancia pero lo que sí estoy involucrada mucho con el cooperativismo nosotros ahorita con mi compañero estamos tratando de montar una cooperativa como nosotros hemos visto que en todo el país los excombatientes han montado cooperativas no y ellos son muy buenos para producir pero no son buenos para comercializar tienen muchos problemas de comercialización y nosotros sabemos algo de eso entonces especialmente no van de eso los holandeses son los maestros de la comercialización en los negocios entonces nosotros queremos montar estamos como proyectando montar una cooperativa que comercialice los productos de los excombatientes en esta zona del país no para venderlos mejor y también el transporte el acopio todo eso que tiene que ver con ese proceso que es muy difícil aquí porque casi no hay carreteras en el campo no entonces la idea es como buscar soluciones para eso y ayudar en ese sentido y en eso mantenemos realmente no bueno usted cree que la izquierda puede llegar al gobierno de la república en las elecciones del próximo año sí sí lo que yo creo que sí yo creo que la izquierda aquí está cogiendo más fuerza sobre todo la gente está cansándose mucho de estas élites tradicionales no que se reparten el poder que se reparten el tesoro público digamos la corrupción es problemas que se todos los países de la américa pero yo creo que el paro demostró que la gente realmente llegó a un punto que dice ya no queremos eso más y también ligado también a esa conciencia que está cogiendo la gente de que tiene que votar bien no que tú no puedes votar por la derecha porque la derecha está opte el éxito por tu voto hoy qué yo o sea no sé porque no soy política ni 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 sé cómo cómo se prepara eso pero yo lo que pienso es que en la izquierda puede tomar el poder pero la derecha o las élites siguen teniendo el poder económico no siguen teniendo unos poderes muy importantes aquí en este país no como la derecha las élites colombianas si la izquierda llega el gobierno van a reaccionar contra ese gobierno eso es lo que yo o sea lo que yo sospecho lo van a hacer a ellos les queda muy fácil hacer un cualquier sabotaje económico no la gente se descontenta porque no hay papel higiénico en las tiendas y ya y después de cuatro años pues sube la derecha otra vez pues estoy haciendo pronósticos espero que no sea así pero lo que uno ve es que hay unas élites que están muy incrustadas en el poder y eso no es solamente un poder político digamos mucha ayuda si el congreso de la república también obtenga mayorías no es eso está muy bien pero también está ese otro poder que es el poder de los terratenientes que es el poder de la empresa privada que es el poder y la mayoría no no quiero decir que todos me mire que hay muchas empresas privadas que han ayudado a nosotros los excombatientes a la construcción de la paz pero hay una parte también muy esencial para la economía del país que que podrían tomar la lucha armada no es más el camino para la toma del poder en colombia cuál es el camino las elecciones presidenciales yo no soy mucho de la política electoral pero digamos a lo que yo me dedico y en lo que yo creo es en la construcción de paz territorial no yo creo en los territorios a mí me gusta estar no en bogotá no creo en el centralismo creo que eso hace mucho daño en este país este es un país muy grande donde todos se mueven bogotá los funcionarios se mueven desde bogotá desde sus escritorios no conocen los territorios muchas veces y yo creo que aquí se dan procesos importantes digamos del d d alianzas entre comunidades entre comunidades indígenas entre la comunidad excombatiente entre las comunidades afro no que se están montando proyectos productivos económicos pero también otras cosas no de solidaridad eventos de reconciliación yo creo en eso o sea creo en la gente local creo creo en eso o sea no me preguntes pero cómo vamos a cambiar el país y del mundo a través de eso pues no lo sé pero mire que a mí lo que me da esperanza es leer los periódicos de holanda y ver que allá los jóvenes se van a la calle también y que también se preocupan ya es por el cambio climático por y en brasil también en brasil también pasa eso entonces eso es lo que me llena de esperanza en este momento yo digo ya tengo 43 años ya ustedes lo están haciendo muy bien bye bye pero pero a mí me encanta ver eso como que los jóvenes que siento que son lo mismo lo que yo era hace 20 años pero es mucho más masivo la gente se está dando cuenta de que así no podemos seguir y eso eso me da esperanza me da esperanza y me da esperanza que aquí en colombia al menos podemos hacer construcción de paz territorial en lo verías a la lucha armada bajo alguna circunstancia no porque decidió escribir una biografía y primero y holandés es una especie de ajuste de cuentas con su país su familia los amigos de juventud no no yo y lo escribí en holandés realmente porque toda mi vida todo lo escrito en holandés sabes o sea los los diarios eran en holandés yo suelo escribir en holandés digamos yo hablo muy bien el español si me he hecho esas flores porque yo sé que hablo bien después de tantos años pero no es lo mismo para mí digamos no tengo como la misma capacidad de expresar emociones en español que lo tengo en holandés y decidí a escribir un libro y automáticamente empecé a escribir en holandés cuál es el título del libro se llama taña naimeir de guerrilla a proceso de paz y ya está publicado en holanda si está publicado en holanda como ha sido la reacción una vilana o una heroína de los holandeses en colombia digamos que las reacciones han sido diversas yo creo que sobre todo negativas a veces tengo que decir sin sin querer sonar arrogante pero que la gente habla mucho desde el desconocimiento también no la gente pretende como que en colombia no se ha dado un proceso de paz no que uno no tiene derecho a hablar yo sí creo que los excombatientes tenemos derecho a también contar nuestra narrativa se insinúa en holanda que no se le da espacio a las víctimas lo cual no es cierto no o sea desconocen todos los procesos que se han dado aquí en colombia entre farc y víctimas que se han dado muchos procesos de pedir perdón de reconciliación eso se desconoce allá y hay mucho odio realmente no odio pero más bien hacia la persona o sea hacia mí como la prensa holandesa se trata como una vilana lo han hecho en el pasado mucho no pero yo siento que lo hicieron tal vez en alguna época porque yo estaba en el monte porque no podía responder por qué porque también digamos la toda la noticia sobre farc eran muy negativas entonces si lo hicieron en algún momento y escribieron bastantes cosas irresponsables también e inciertas no mentiras digamos yo yo creo que el libro también sirve en parte para eso pero digamos que no fue como el objetivo principal del libro yo allá en el libro tocó algunas temas algunos temas como por ejemplo alguien dijo alguna vez y eso salió en todos los periódicos que yo mate un niño eso no es cierto y a mí eso en particular me dolió mucho y eso sí lo escribo en el libro no pero hay otras cosas pues que no menciono me parece más importante explicar qué es un conflicto como cómo se constituye los costos humanitarios de un conflicto si las víctimas un proceso de paz cómo funciona eso quería como poner a la gente a pensar en ese tipo de cosas no que holanda no es el mundo hay otros países y hay otras hay otras lecturas detrás de la lectura oficial del terrorismo no sobre todo me gusta que la gente piense sobre eso no para que no me digan terrorista a mí no me importa no me importa que me lo digan no pero que detrás de eso hay todo un orden mundial no hay una gente que decide quién es terrorista y que no es terrorista y a quién ponemos en esta lista y la gente lo copia automáticamente sin siquiera pensar que es un conflicto social y armado no será que haya algo más que solamente terrorismo qué consecuencias tiene el hecho de llamar un grupo terroristas no qué consecuencias tiene eso para un eventual proceso de paz y qué consecuencias tiene eso para por ejemplo parte todavía como como partido está en la lista de terroristas de eeuu qué consecuencia tiene eso para nosotros no los excombatientes no podemos siquiera recibir un tinto por parte de funcionarios que están recibiendo financiamiento de la usa y no ni mucho menos ser contratados eso tiene muchas consecuencias y me gusta que la gente piense sobre el concepto terrorismo y qué implica eso y por qué lo copiamos automáticamente sin siquiera cuestionar eso no y estamos llegando al final de las entrevistas y yo quería hacer dos preguntas que siempre hago a los los convidados cuando llegamos así al final primera es que el libro está leyendo ha leído y le gustaría señalar a nuestros espectadores y la segunda que películas ser y te gustaría sugerir a quienes nos siguen la primera es que cuál libro recomendaría sí para leer sí pues tengo aquí un libro que me ha gustado mucho pero me tocaría traerlo lo puedo traer sí como no un nuevo siglo de la guerra en colombia me gusta mucho yo generalmente leo mucho en holandés mucha novela me gusta mucho leer en holandés la obsesión mía con el idioma holandés es total pero este libro está en español se llama un nuevo ciclo de la guerra en colombia francisco gutiérrez salín me gusta o sea me gusta no es un libro científico tiene mucha opinión me parece que es muy sensato explica mucho sobre el conflicto me parece que es y sobre la implementación del acuerdo también muy ilustrativo y películas serie ay dios mío yo muy poco miro televisión yo después de tantos años en el monte realmente no 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 me he podido acostumbrar a aquí mantenemos en silencio todo el tiempo ni música escuchamos déjeme pensar un poco alguna serie que yo haya mirado que me haya gustado ya tengo una película recomendada memorias guerrilleras memoria es una película colombiana es una película hecha escrita actuada por excombatientes de las farc y donde se puede ubicar youtube está en una no está en una plataforma que se llama memorias guerrilleras punto indión punto tv pero busca memorias guerrilleras en google y la encuentras tienes que pagar 10 mil pesos que ese dinero va a los mismos actores o sea excombatientes y es una película que muestra quiénes fuimos y sobre todo la gente porque ingresa a la guerrilla no es es muy ilustrativo y es muy de nosotros muy auténtica tania muchas gracias por su tiempo y por esta conversación de gran interés para el público brasileño muchas gracias con mucho gusto que estés muy bien gracias y cerramos así más una edición de la presentación del programa 20 minutos internacional nuestra invitada fue holandesa tania nischmayer a guerrilera alessandra narinho una de las más conocidas combatentes de las fuerzas armadas revolucionarias de la colombia obrigado a todos y a todas por la audiencia un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad para assistir nuevamente este programa ea otras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do ópera mundi no youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de ópera mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.opera mundi.com.br com um pequeno valor mensal você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade obrigado pela audiência e até a próxima